No vídeo de hoje eu abordo o assunto que é um pouquinho diferente do que eu tenho abordado no canal, mas que é uma questão que muitas pessoas me perguntam. Eu acho que todo mundo que busca espiritualidade, desenvolvimento da consciência, tem um ou mais cristais em casa, ou como eu, tem acessórios de cristais. E de vez em quando acontece de um cristal quebrar, ele quebra sozinho, ou ele quebra porque você derrubou, ou ele quebra porque alguma coisa encostou, enfim, quebra aquele cristal. E como todo mundo sabe, cristal trabalha com energia, cristal tem energia, o cristal influencia a energia do ambiente onde ele está e das pessoas que estão ali, principalmente das pessoas que estão utilizando. Então eu acho que é interessante passar para você um padrão, para você entender o que é que aconteceu e o que você deve fazer com este cristal que quebrou na sua casa. Um cristal, ele quebra sempre com uma intenção muito grande. Então todos os produtos, tudo que você tiver na sua casa, que tenha uma intenção direta de trabalhar com energia, ou que sejam grandes fontes de energia, eles estão conectados às pessoas e o ambiente mesmo. E quando você tem um cristal, ou você utiliza um cristal no seu corpo físico, você está utilizando ele energeticamente. Então além dele ter uma energia dele, ele está ativado energeticamente, ele está fazendo um acesso energético, trabalhando você, trabalhando a sua casa, trabalhando as pessoas que estão ali. Então da mesma forma que ele emana energia, ele é um receptor energético. Todos os cristais, eles se conectam a essas outras energias do ambiente. E quando você tem uma pedra de cristal e essa pedra, ela se quebra de alguma forma, significa que ela captou, ela se conectou a alguma energia muito intensa, provavelmente, certamente negativa, que pode ser tanto de uma pessoa, tanto do ambiente, tanto de processos mentais e emocionais, como pode ser uma energia de uma probabilidade que vai acontecer durante aquele dia, durante aquele período com a pessoa e com o ambiente. Por quê? Porque uma probabilidade, ou seja, uma realidade provável que vai acontecer, o nosso dia de hoje, ele já está pré-programado, literalmente. No meu livro do Tarot Quântico, no curso, eu ensino que se você quiser conhecer como vai ser o seu dia de hoje, você tem que se conectar e observar como foi a sua mente ontem, como foi o seu dia de ontem. E a sua mente de hoje vai criar o seu amanhã. Por quê? Porque essa energia do dia anterior, ela literalmente vai criar, ela já está conectada a tudo que você vem reverberando, a tudo que você vem pensando, tudo que você vem sentindo, essa conexão da sua energia com as pessoas, com as situações do externo, isso tudo está se concretizando, ficando cada vez mais próximo para criar a sua realidade que vai ser do dia de hoje. Então, essa energia que a gente chama de pré-matéria, ela já está muito densa e basicamente concretizada. E quando ela está se conectando a gente, se conectando a nossa vida, ela tem a intensidade do evento que ela vai trazer ou dos eventos que ela vai acabar criando e trazendo para você. E quando a gente não está muito bem, a gente está passando por diversos processos e essa energia, ela é intensa, ela é complicada, um cristal consegue captar essa energia dessa realidade que está para ser criada e a frequência é tão diferente que ele quebra. Então, todas as vezes que um cristal seu quebrar, seja qual for o seu cristal, ele está tentando desviar uma energia negativa, porque na verdade ele está conectado a uma energia negativa e nem sempre ele consegue, não tem jeito. Então, não raras as vezes acontece de quebrar um cristal na sua casa ou um objeto de cristal que você está utilizando e logo em seguida, se não for no dia, vai ser no dia seguinte, vai acontecer alguma coisa muito intensa. Então, alguém vai ter um descontrole emocional, uma briga pode acontecer, você passa por problemas, por processos negativos, acontece alguma coisa de um teor bem negativo, porque é literalmente uma energia densa e negativa que se conecta à energia sutil do cristal. Isso sempre acontece. Inclusive, a gente utiliza os cristais justamente para proteção, para elevação da nossa frequência. Eles têm essa intenção e esse intuito mesmo de proteger, de desviar, de adicionar, de transmutar, de transformar a energia. Muitos cristais têm esse processo de tentar transmutar a energia negativa em positiva. Quando o evento provável ou quando a energia das pessoas conectadas ao local onde este cristal está é muito negativa, é muito densa, é muito difícil de ser transmutada, pode acontecer essa quebra? Sim. Já pode ter certeza. Se você fizer uma análise em alguma situação que aconteceu na sua vida e que quebrou um cristal, você vai ver que é justamente isso. Então, se você tem um objeto de cristal, ele quebra, ele está mostrando a energia. Então, o que você tem que fazer? Primeiro com o objeto, depois com relação a você. Então, primeiro. Com o objeto, se ele quebrou só um pedacinho, se você tem, por exemplo, uma drusa, como eu tenho ali atrás, uma drusa, se ela quebrou um pedaço, você pode descartar o pedaço que foi quebrado e deixar o outro pedaço que está inteiro, estruturado, na sua casa. Não tem problema. Se você tem um cristal e ele não ficou rachado e quebrado no meio, e você consegue separar a parte que quebrou e fica uma parte inteira, você pode continuar mantendo ele em casa. Não tem problema nenhum. A parte que quebrou, você deve descartar. Depende de onde você mora. O ideal é a gente devolver para a terra. Mas depende de onde você mora. Aí são crendices populares. Você pode simplesmente agradecer profundamente o que ele desviou e jogar fora. Então, faz parte. Faça esse descarte da forma que a sua consciência se sentir tranquila. Isso é muito importante. Se for um objeto que você estiver utilizando, o meu conselho é que você até pode usar no dia que você está ali passando pela situação e desviando. Tudo bem, não tem como tirar. E ele já se conectou àquela energia e ele já tentou transmutar. Então, não tem erro. Mas depois, também descarte. Por quê? Porque um cristal com a energia quebrada, um cristal com a forma dele quebrada, ele tem problemas mesmo nessa ressonância energética. Ele atrapalha. Então, ele não tem mais o efeito que você estava buscando. A não ser que você, por exemplo, quebra um negócio desse e ele se separou, você guarda as duas partes, mas não vai utilizar. Se você, por exemplo, quebrasse esse pingente, ele tivesse trincado, não vale a pena mais usar. Você realmente agradece profundamente o processo que ele tentou fazer ali de proteção e descarta ele. Essa é a parte física do que fazer com o cristal. Agora eu vou te ensinar a parte energética, que eu acho que é muito importante. Então, você já entendeu por que este cristal quebrou. Energia negativa. O que é energia negativa, Liliane? Energia mental, emocional e espiritual. São esses três processos que podem estar negativos. Um só deles ou todos eles. Você tem que parar, sentar, respirar e olhar como você está. Olhar as suas emoções. Olhar os seus pensamentos. Parar para fazer um retrocesso de como você andou se comportando, se sentindo. No que você andou pensando, no que você andou falando nos últimos dias. Nos últimos dois dias já é suficiente para você olhar a sua energia. Porque ela está com um problema. Ela está com uma energia negativa. Aí eu te aconselho a fazer qualquer um dos meus exercícios do canal para você melhorar a sua energia. Inclusive tem um exercício muito legal de equilíbrio emocional e energético que eu prometo que eu vou deixar aqui no link, no final desse vídeo. Eu vou deixar o link no final desse vídeo. Para que você possa fazê-lo e modificar bem a sua energia. Depois que você observar a sua energia, você tem que observar a energia do ambiente onde este cristal quebrou. O local está com energia negativa. Você precisa limpar a energia do local. Aí você pode utilizar as técnicas que você quiser. Você pode fazer meditações, inclusive exercício de equilíbrio energético que eu vou deixar aqui. E depois você estende essa energia de expansão para limpar o ambiente. Eu tenho também exercício de limpeza de ambiente aqui no meu canal. Você pode fazer atendimento de mesa cristalina metatrônica, aplicação de reiki, terapias bioenergéticas, incensos, limpezas. Então você pode usar limpeza com cristal, limpeza com aromaterapia, limpeza com florais, mas aromaterapia em sprays, que eu gosto bastante também. Meditações. Você precisa elevar a frequência do ambiente. Você precisa limpar a energia e elevar a frequência. Então você... Eu, para mim, eu sempre utilizo exercícios energéticos, que são os exercícios que eu faço com vocês nas meditações guiadas. Então eu sempre utilizo essa técnica. Por quê? Porque limpa a minha energia, me conecta ao meu centro, me conecta ao meu eu superior, me volta aonde eu preciso voltar, me traz aquilo que eu preciso e já expando limpando a energia das pessoas que estão comigo na minha casa e do ambiente. Inclusive, quando você aprende a fazer essas meditações guiadas diariamente, você naturalmente já está limpando a sua energia e a energia da casa. Se você expandir essa energia, aí com o tempo você vai limpar a energia do pessoal da sua casa também. Isso acontece. Inclusive, até minha filha começou a querer meditar também todos os dias, o que foi maravilhoso. Uma extensão de eu gravar as meditações guiadas para vocês aqui. Então sempre a gente influencia as outras pessoas de uma forma positiva. E você precisa literalmente lembrar de observar as pessoas que moram com você. Porque às vezes a energia não é sua. A energia é de alguém que mora com você. Então é a terceira parte que a gente faz. Observar quem mora com a gente. Inclusive, você tem que observar para ver como essa pessoa está, o que ela está passando, como ela anda se sentindo. Conversar com ela para ver como anda os pensamentos, as emoções. E você, como uma pessoa consciente, que está aprendendo cada vez mais a desenvolver a sua consciência comigo, deve ser consciente para observar essa pessoa e depois auxiliá-la. À distância você consegue mexer com a energia dela? Consegue. Eu te aconselho a fazer mesa cristalina metatrônica, que é mais fácil. Mas você consegue. Reiki, você consegue mandar. Mas observe esta pessoa. Ajude a sair do negativo para o positivo. Tenho também um vídeo aqui no canal ensinando esse processo da mente positiva e que ensina você, no final do vídeo, ensina você a ativar a mente positiva nas outras pessoas. Você pode usar, olha que maravilhosa oportunidade, para você utilizar essa técnica com alguém ou algumas pessoas da sua casa, para você aprender a transformar uma mente negativa numa mente positiva e, consequentemente, mudar a energia dessas pessoas, da sua casa e sua. Então, eu também vou deixar aqui no link, vou colocar aqui no link aparecendo, vou até olhar o tempo aqui, para eu colocar o link para você poder acessar. Mais um finalzinho a esse exercício. Então, o que você tem que fazer? Observe essas pessoas. Observe mesmo. Tenha uma interação positiva para auxiliá-las. Porque uma só pessoa, ela vai sustentando a energia da casa, sim. Mas ela não faz a energia total da casa. A energia total da casa é a junção da energia das pessoas que moram ali. Mas a junção temporária da energia das pessoas que frequentam. Então, a gente pode limpar, essa é mais fácil. Mas as pessoas que moram ali, elas têm a energia delas espalhada, impregnada, no mental coletivo, no emocional coletivo dessa família, impregnada nos objetos, nas paredes, nas roupas, em todos os lugares. Então, a gente precisa, às vezes, ter uma interação direta com essas pessoas que estão com a gente, para auxiliá-las a sair do negativo e ficar no positivo. Então, você conseguir alterar a energia aí da sua casa e a energia da sua vida. Isso é muito importante. Vale muito a pena você utilizar este método e você não vai se arrepender. Porque isso significa ter consciência para lidar com eventos do cotidiano. E consciência para observar as pessoas que nós tanto amamos. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado. Peço que você compartilhe com quem você ama, com as pessoas que você acha que pode auxiliar, porque quando a gente compartilha a luz, a gente traz amor, melhor e mudança para o nosso planeta. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e se é a primeira vez que você participa do meu canal, se inscreva. Garanto que tem muitos vídeos ali que você vai gostar muito. Fique com toda a luz do universo. Gratidão e Namastê. E aí